E aí galera, beleza? É Tv5, o Alvassalador, traz pra vocês mais um tutorial, dessa vez o conceito básico de como construir uma build. Em respeito aos inscritos que recentemente me pediram aí, através dos comentários, pra mim poder estar ensinando aí o passo a passo de como montar uma build ideal. Então vamos estar nesse vídeo abordando alguns pontos relevantes pra você fazer então a sua build favorita. Bom, é o seguinte, primeiro ponto você vai ter que fazer uma escolha entre vigor, arma de fogo e aparelho. Eu no meu caso hoje vou estar focando uma build pra arma de fogo. No futuro próximo vou estar fazendo outro passo a passo pra uma build tanque e depois pra aparelho. Então nosso conceito básico hoje é pra arma de fogo e tudo que envolve essa construção aqui, ok? Eu optei então, vou colocar um colete vigoroso, uma máscara tenaz e a luva selvagem com 3 itens do Predador. Lembrando que essa build aqui, ela ainda não está 100% concluída, vou estar finalizando ela aqui com vocês e na semana que vem vou estar mostrando ela na prática, ok? Bom, e por que que eu fiz dessas escolhas com The House, M4 Leve, por que os 3 itens do Predador? Como que chega essa proteção de 2003? Vocês vão estar vendo agora nesse vídeo. Lembrando mais uma vez que é em respeito àqueles que estão iniciando no jogo e que pediram ajuda do At25. Pra você que tem muita experiência no game, talvez esse vídeo não seja tão relevante assim devido a sua experiência, ok? Mesmo assim, peço seu respeito, deixa aquele like, compartilha esse vídeo que é muito importante pros demais aí que estão acompanhando, valeu? Sua presença aqui é muito importante também, diga-se de passagem. É o seguinte, gente, então vocês vão estar tendo dois itens importantes pra poder estar fazendo suas builds. O primeiro, ter tecnologia da divisão de sobra. O segundo, ter crédito fênix, né? Consequentemente, o dinheiro aí, o crédito do gamer mesmo, né? Que também não é nada um bicho de sete cabeças pra você adquirir. Basta fazer as missões, você vai estar adquirindo. E o crédito fênix e a tecnologia da divisão, eu faço uma coisa bem interessante. Eu vou no vendedor, que tem ali dentro do terminal. Ele vende itens da Dark Zone. E lá tem uma caixa que te dá de 19 a 36 crédito fênix instantâneo, né? Você vai ter ali, digamos assim, uma sorte. Pode ser que venha 25, 26, mas no mínimo é 19 e no máximo é 36. Custa 100 mil crédito aí da DZ, que também não é difícil de adquirir, né? Então você vai estar adquirindo lá, essa caixa, pra você poder pegar os seus créditos fênix, caso seja necessário. Crédito do gamer também, enfim. Outro detalhe muito importante é você ter aí um conhecimento básico na Dark Zone, fazer um caminho que você consiga obter as reservas protegidas, fazer a extração e voltar. Cada reserva te dá de 2 a 5 tecnologia da divisão. Eu faço isso daí. Eu venho até a zona 6, né? E na zona 6 aqui tem um caminho simples, que dá pra você passar pelo boss e pegar 3 reservas, voltar. Aí eu troco de servidor e faço o mesmo percurso. Dessa maneira, eu consigo bastante créditos da tecnologia da divisão. Se você não entendeu, acima aí tem um tutorial que foi sucesso e é até hoje, tutorial que eu fiz aí, todos os detalhes de como obter os itens exóticos. E aí vocês vão entender como ter essas tecnologias aí, ok? Feito isso, você então vai estar pegando os itens mencionados. Um colete vigoroso, então uma máscara tenaz, uma luva selvagem e os 3 itens classificados do predador. Caso você não tenha classificado, pode ser itens normal mesmo, tá? Caso você só tenha 2 itens do predador, você coloca uma mochila ninja bike. E vou estar mostrando na prática como que funciona aqui. Olha, o meu intuito de colocar os 3 itens do predador foi só pra pegar aqui o dano do rifle de assalto e da sub, né? Mas caso você só tenha 2 itens, seja um igual ao meu ou não, o importante é você ter pelo menos um mínimo 2. Aí você coloca a mochila ninja bike, que mesmo assim, com 2 itens, né? Como mostra aqui. Teoricamente 2 itens só era pra ter 10% de velocidade da recarga. Devido a eu estar colocando a mochila ninja bike, ela ativa o terceiro conjunto. E por que o terceiro conjunto e não o quarto, Et? Porque eu tô com apenas 3 itens, 2 itens do predador. Se eu colocar mais o item do predador, ele atinge o quarto. Ou seja, a bolsa coringa, que eu acabei batizando assim, né? Ela sempre vai te dar um talento a mais, né? Se você tem 2, fica com 3. Se você tem 3, fica com 4. Não atinge o quinto, tá? É só até o quarto no máximo. Diga-se de passagem. Bom, vamos voltar aqui então. Feito isso, vocês vão agora entender como chegar a 60% de chance de acerto crítico. Então tá aí, e dano de acerto crítico. Tá? Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Um detalhe muito importante é você ter as miras aí com dano ou chance. Aproveita essa semana que nesse terminal aqui, ó. Você tá vendendo o diagrama da mira com chance de acerto crítico. E também o silenciador tirano, tá? Com chance de acerto crítico também. Vai te ajudar bastante aí pra poder chegar nesses números, tá? Então tá aqui. Ok? Vamos mostrar aqui agora pra vocês o conceito de como obter 60% de chance de acerto crítico na nossa The House. Bom, como vocês podem observar, essa mira aqui ela tá com dano, precisão e dano de tiro na cabeça. Pra poder aumentar, basta você ter uma mira aí com chance também, além do dano de acerto crítico. No meu caso eu tô com um aqui com 2.5 de chance de acerto crítico. Agora vocês vão ver. Só fiz apenas uma troca num item. E olha aí, já foi pra 59 a chance de acerto crítico. Ok? E agora, pra você obter tudo isso, galera. Vou tá mostrando agora no passo a passo. Você vai aqui pegar uma máscara tenaz. Pô, Etty, eu não tenho uma máscara tenaz da maneira que tá aí. Com arma de fogo alta, com chance alta. Então o que é que você vai fazer? Você vai escolher uma aqui. Você vai fazer, ó, por exemplo. Eu consegui obter agora aqui mais um. Uma chance. Chegamos então ao máximo de chance de acerto crítico. Tá aí, ó. 60%. Ok? E é o seguinte. De repente você não consegue mais. Já gastou muita grana e não consegue elevar, né? Os seus itens. Então você vai ter que vir aqui na estação de otimização do lado aqui, ó. E aí é onde entra a utilização da tecnologia da Divisio. Cada roletada custa 50, tá? Além, lógico, do crédito do game aí. Pra você subir, então, a proteção, como vocês podem ter visto. Teve um inscrito que falou assim. Pô, Etty, como que deixa o colete com 2003 de proteção? Eu não consigo achar tal tudo. Eu roletei, cara. Roletei até no máximo que é 286. Pode ver que todas as barrinhas verdes estão por completo, né? Então tá aí. E agora vamos estar utilizando aqui 50 na nossa máscara. Só que eu acho um desperdício gastar 50 aqui. Porque eu já tô quase no máximo, né? Tá com 267 ali. No máximo é 272. Então eu acho que eu não vou estar utilizando 50 créditos da tecnologia Divisio. Pra poder otimizar só esse daqui. Então o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar utilizando isso em outra coisa. Você também tem que ter essa sabedoria aí, né? Então aqui, ó. No lugar de eu gastar lá, eu prefiro gastar aqui então. Olha só. Vocês vão ver que a luva tá com a proteção de 891. Se você utilizar o que foi mencionado aqui, essa proteção vai elevar. O dano também da arma vai elevar. O dano de acerto crítico vai ser elevado. A chance também vai ser elevada. Então eu vou mostrar agora aqui pra vocês, ó. Beleza? Vamos lá. Olha aí, ó. Proteção, 903. Dano de acerto crítico, 16. Tá? E agora eu vou otimizar mais uma vez. Né? Então tá aqui, ó. Beleza? Chegou no máximo. Apesar que ainda dá pra subir mais um pouco a pontuação. Mas o mais importante é na parte de baixo aqui, ó. A proteção ainda consegue subir um pouco. Então o dano, chance e dano de acerto crítico estão extremamente no máximo. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui outro detalhe importante. Como vocês podem estar vendo, a arma de fogo tá elevando. Cada vez que você otimiza seus itens, conforme tá focado na arma de fogo, também vai ser elevado ali um pouco, né? Então tá aqui. E como vocês podem ter observado, a chance de acerto crítico e o dano de acerto crítico, olha só. Foi pra 130. Então devido a eu ter otimizado a minha luva selvagem duas vezes, eu peguei mais 2% de dano de acerto crítico. Agora tá em 130. Então é dessa maneira que você consegue obter o máximo aí de chance de acerto crítico. E praticamente também o máximo aí de dano de acerto crítico, né? Então tá aí a primeira parte aqui, né? Lembrando que eu já fiz o mesmo procedimento pra minha bolsa aqui do predador. Proteção no máximo também pro meu coldre. E também pra nossa joelheira. Falta muito pouco aí, né? Faltava mais uma roletada, mas não é preciso. Já tô no máximo ali, ó. 1.401 de arma de fogo, dano de acerto crítico. Enfim, tá aqui. Muito interessante, né? E aqui, agora a gente vai pra questão do talento. É fundamental na sua sub ter crueldade letal, tá? Toda build pra arma de fogo tem que ter na sua sub ou no seu rift de assalto letal e crueldade, galera. Isso aqui vai te ajudar muito, né? Então eu espero que vocês entendam nesse conceito. Toda build pra arma de fogo, as suas armas tem que ter esses dois talentos. E o terceiro talento vai aí ao seu estilo. Pode ser retribuição, pode ser competência, pode ser rapidez, né? Talentos que ajudem num confronto, porque a sua build é pra ruxar. Essa build em específico, tá? Então tá aqui, ó. Eu mencionei isso aí, ó. Olha só. Crueldade, brutalidade e rapidez, né? Então, eu tentei trocar aqui, gastei muitos créditos fênix e não consegui colocar letal aqui. Acabei deixando rapidez, ok? E lógico que você tem que entender que pra chegar a 130% de dano de acerto crítico, o seu freio de escapamento tem que ser focado em dano de acerto crítico, a sua mira, né? E o dano de acerto crítico. Pode ver que tem freio de escapamento e mira com 19 de chance de acerto crítico. Eu já iria elevar mais 2%, mas eu não tenho. Eu tenho só de 18, olha só. Então já ia pra 132, ok? E aqui também tem o pente estendido. Ele é muito importante também você colocar cadência. O que é cadência, Et? É o DPM, é o disparo por minuto, tá? Que seria ali, ó. Onde tá subindo ali. Só que você vai ter que fazer escolhas, né? Olha só. Chance de acerto crítico, cadência. Então aqui você pode tá observando esses detalhes. Tamanho, chance e cadência. Esse é o ideal. Eu aconselho você colocar isso. Ok? Então tá aí. E o mesmo se disso for pra você estar utilizando uma sub, tá? Então tá aqui. Esse é o conceito básico dessa build. E agora, como que a gente chega além dos 60% os detalhes aqui? Como que a gente chegou? Então tá aqui. Todos os meus modificadores estão com chance de acerto crítico. Lembrando um outro detalhe. Se você vai fazer uma build pra aparelho, você não vai focar em chance de acerto crítico. Você vai focar em aceleração de habilidade. Ok? Então tá aqui, ó. Modificador. Seja de vigor ou de arma de fogo, tem que ter chance de acerto crítico. Tá? Olha aí, ó. Então tá aqui. Mais o outro modificador. Tá aqui. Poete, o que é essa duração de citação de suporte? Você não tem um aparelho alto. Nesse caso aqui, eu tô utilizando a adrenalina, que ele vai aumentar por um certo tempo o seu dano. E você tá utilizando também a citação de suporte, imunizadora, né? Que é muito eficaz contra os predadores aí na Dark Zone. Tá? Então, essa duração da citação de suporte, pelo fato de você não ter aparelho, vai te ajudar muito aí, né? Vai te ajudar bastante. Então, aconselho você colocar ele, porque vai demorar mais a quebrar a sua estação aí, né? Em termos de vida. Velocidade da cura também é muito importante. Aconselho você colocar isso aí. E olha só, duração e duração da estação de suporte. Ok? Lembrando que o meu modificador de arma de fogo também tá com chance. Agora vamos para os detalhes de cada item, tá? Que eu já mencionei aqui. Chance, como eu mostrei, cheguei no máximo aí. Chance de acerto crítico 4%. O nosso coldre também tá com 4% de chance, né? A nossa luva tá com 6% de chance, né? E agora vem o dano de acerto crítico. Você tem que ter 9% aí na sua joelheira, 17% aí na sua luva e 9% na sua bolsa, né? Na sua mochila, ok? Então tá aqui a primeira parte. Poete, e como eu consigo aí o tecnologia da Diviso aí com facilidade? Bom, eu postei aí há um tempo atrás como conseguir itens exóticos com facilidade. E lá também tem o percurso de você pegar as reservas protegidas que te dá de 2 a 5 tecnologia da Diviso. Cada reserva que você abre te dá no mínimo 2, no máximo 5. Então olha lá, ó, 4 tecnologia. Então é assim que eu faço para poder obter as minhas tecnologias e otimizar ali na mesa de criação, né? Então tá aqui, ó. Cada vez que você abre tem uma quantidade instantânea. Olha lá, 3 tecnologia. O meu foco aqui é a tecnologia da Diviso, não são os itens, tá? E as verdes te dá de 2 a 8, ó. Vou abrir aqui uma reserva verde, tá? Tá aqui, ó. Isso deu 3, cara. Nossa, de 8, no mínimo 2 deu 3. Eu vou abrir mais uma para ver se eleva esse número aí. Ó, 5. E assim sucessivamente, galera. Então tá aqui, né? Depois eu pego isso aqui. Tranquilo. Então a parte interessante da Build é essa daí. Então se você precisar otimizar, você vai ter que fazer tudo o que eu mostrei aí. E o porquê que eu escolhi esses itens aqui, né? Agora eu vou mostrar para vocês aqui fora, na prática, como que funciona. Eu coloquei então a adrenalina. Coloquei ali a estação de suporte. E aí vocês vão entender aqui na prática o porquê do conceito dessa Build ter sido feito dessa maneira. Ok? Então tá aqui. Agora eu vou sair aqui fora. Vamos lá, garotão. Bora, garoto. Bora. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Show de bola. Chegamos aqui. Então olha só. Como vocês sabem, o colete vigoroso, ele já te dá uma sobrecura. Então devido a isso, eu já coloquei aqui adrenalina. Para poder aumentar temporariamente o meu dano da arma e consequentemente ter uma sobrecura. Como que funciona essa sobrecura? Você vai ganhar uma barra a mais de vida, né? Então tá aqui. Eu vou mostrar para vocês agora. Olha lá. Então subiu aquela barrinha verde. Isso mostra aí que o talento do vigoroso está funcionando. E também o dano da nossa arma foi elevado, né? Agora eu vou mostrar para vocês detalhadamente como que funciona essa questão do dano aí. E o porquê que eu estou utilizando a máscara Tenaz. Se vocês veem o talento principal da máscara Tenaz, aumenta o dano em 10% por 10 segundos ao usar um kit médico. Dentro da Dark Zone, 10 segundos é muito tempo. Você pode estar eliminando um player tranquilamente. E aí, toda vez que você está utilizando um kit médico, você vai ter então 10% a mais de dano ao longo de 10 segundos. A nossa luva selvagem, o talento principal, é aumentar a chance de acerto crítico contra alvos fora de cobertura. Então se você está trocando tiro com um player ou com um NPC aqui, ele não está no cover. Você vai ter aí 7% a mais de chance de acerto crítico, tá? Então isso aí vai ser bem interessante aí no seu percurso aí dentro da Dark Zone, ok? São os talentos principais dos itens high-end aqui, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês. A minha The House, famosa casa, dano puro, 24.4, tá? Dano puro isso aqui, ok? Pô, Ed, como é que eu consegui isso aqui? Muitos perguntam, né? Mesmo vendo o vídeo perguntam, como é que sua The House está com 24.4? Eu otimizei ela no máximo, olha a pontuação dela, 286, né? Eu fiz aquele procedimento que eu acabei de mostrar. Gastei muita tecnologia da Division, deixei ela no talo aí e lógico que para você elevar esse dano, você tem que ter a build focada em arma de fogo praticamente em 8.000 como vocês podem estar vendo, ok? É assim que deixa o dano não só da The House como nas demais armas dessa maneira. Tem que elevar também a arma de fogo. Não adianta você só otimizar a arma. Você também tem que ter a build focada em arma de fogo. É um ajudando o outro, né? Então tem que ter ambas coisas para poder ter aí um nível satisfatório na sua build. Bom, agora é o seguinte. Vou estar mostrando aqui o porquê da minha escolha da máscara Tenaz, tá? Vou estar jogando aqui então uma granada, ok? Vou estar jogando então mais uma granada aqui. Beleza. Agora eu vou utilizar a adrenalina. Olha aí, foi para 27.4. E agora eu vou usar um kit médico. Olha aí, 29.5. Tá? Isso, usando a adrenalina e o kit médico. Então a The House foi para praticamente 30k durante 10 a 15 segundos, né? Conforme você for mesclando aí a utilização da adrenalina e também do kit médico, ok? E aí a estação de suporte. Lógico que você está aqui na trocação com o player. O cara está de predador, você já está sendo imunizado. E aí você quebra, você ganha também a sobrecura. Essa sobrecura é muito importante para você que está iniciando aí na DZ, porque toda vez que você utilizar a sua estação de suporte e quebrar ela, e você estando dentro dela, você ganha automaticamente essa sobrecura aí, ok? Muitas pessoas não têm conhecimento disso. Vale a pena deixar aí bem claro para vocês como que eu jogo aí dentro da Dark Zone, tá? Então está aí no passo a passo da build aí. Acho que o conceito básico ficou bem detalhado, né? Espero ter então explicado para vocês. Hoje o conceito básico para uma build focada em arma de fogo. No futuro eu vou estar fazendo o teste prático e postar para vocês aqui nessa build. E também, depois, consequentemente, um passo a passo para uma build tank e depois potência de habilidade aí para uma build de aparelho. Ok, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse tutorial. É dessa maneira que eu otimizo as minhas builds, que eu consigo proteção ao máximo, que eu consigo elevar ao máximo aí ao dano da arma. E, enfim, é assim que eu consigo obter crédito da zona cega, como que eu consigo... Tecnologia da Division. Espero que vocês tenham curtido aí esse tutorial, valeu? Então está aí o passo a passo. Obrigadão. Por favor, deixa aquele like, deixa aqueles comentários top aí de vocês. E para quem viu esse vídeo até o momento, eu mencionei no início do vídeo aí, é aqui que é o vendedor aí da Dark Zone. Ele está aqui, ó, cada caixa tem, então, de 19 a 36 crédito fênix. Basta você comprar aqui. Se você tiver sorte, vai pegar praticamente no máximo aí. Ok? Está comprando mais uma aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Não deu tempo porque já estou no máximo. Mas, enfim, é só fazer esse procedimento. Beleza, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like, deixa aquele comentário. At25, o avassalador vai se retirando aqui.